Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Guiturbo. Galera, hoje é um vídeo muito massa, eu vou mostrar um presente aí que o Golzão ganhou. E vocês já estão ligados. Pra quem tá assistindo o vídeo, a gente tá iniciando aqui um projeto nesse Gol, Gol Turbão. E eu vou mostrar pra vocês agora com detalhes qual é a primeira peça do nosso querido Gol Quadrado Turb. Se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, o seu comentário e é nóis. Bora pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora. Galera, se liga só nessas duas caixas que chegaram da SPA. Mano, eu tô... Mano, de verdade galera. Vocês não sabem a dificuldade que é ter um negócio desse, sabe? É bizarro hoje a gente conseguir ter uma parada dessa. É lógico, ficou muito com muito suor, mas a gente devagar vai chegando lá e vai dar tudo certo, tenho certeza disso. Olha só o que que é galera. Quem tá além daí já sabe o que que é né mano, mas ó, eu gostaria que viesse naquela caixa assim, tipo, bem mais bonita né. Vou abrir aqui a bagaceira. Olha só isso galera. Meu Deus do céu, cara. Alguém sabe o que que é? Vou pegar um aqui pra mostrar. Meu Deus, vocês não sabem a minha felicidade, velho. Sério. É galera, a gente lançou um kitzão aí forjadão pro Gol. Então vai ser aquele projeto que vai ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade assim pra gente tá mexendo e vai ser animal. Animal demais. Olha que coisa mais linda, cara. Isso aqui é um kit forjado. Olha essa biela. É um kit forjado pro nosso Gol 1.8 AP, basicamente pra 1100 cavalos. Isso aqui é pra 1100 cavalos. Tem uma diferença, quem tá assistindo os vídeos aí sabe. A grande diferença assim de valor, pra quem quiser saber quanto que eu paguei nisso aqui, é entrar lá no último vídeo e assiste. A diferença de valor é por conta do acabamento né. Essa biela aqui ela não passa pelo processo de usinagem. Então, por isso ela é um pouquinho mais em conta que as demais. O processo de usinagem nada mais, nada menos galera, do que estética, sabe, acabamento. Mas tá linda, perfeita. E aqui nessa outra caixinha. Se liguem, manos. Olha isso, meu irmão. Meu Deus do céu. Aqui é o pino forjado. E aqui o nosso querido pistão. Olha só, que louco mano. E é super leve galera, isso aqui é um aço forjado né, a biela é de aço forjado. E o pistão é de alumínio, se eu não me engano. Muito bem, bem feito velho. A gente pegou lá na SPA, como vocês já viram aí. E um negócio legal pra mostrar pra vocês ó. Vem com o manual certinho, justamente com a folga certa do pistão. Tá vendo? Sport Compact até 88. Acima de 114 milímetros. Big Block. Olha aqui a folga. 0,08 milímetros. Olha só que animal isso cara. Imagina isso aqui dentro do motor do Goleta. Como que o bagulho vai ficar louco, animal. E tipo assim, o bagulho é parrodão. Olha isso na minha mão galera. Ele é bem forte mesmo cara. Bem resistente. E tipo assim galera, muitas pessoas vão me perguntar. Ah, mas pra que um kit forjado num kit padaria né? Que é o que a gente tá montando no nosso Gol. É simples. Eu quero segurança, quero andar tranquilo. E quanto mais você puder colocar peças de boa qualidade. Pra não ter problema. Melhor pra você. Como eu já falei mil vezes pra vocês. Minha junta do cabeçote tá ruim. Então já vai ter que abrir pra fazer a troca né? Colocar uma nova. Então já vamos fazer um negócio legal. Tirei da cabeça a história da junta de aço. Porque a junta de aço ela aguentaria até 300 cavalos né? E já ficaria bem no limite ali. A gente já teria problema lá na frente. Montar um negócio com capricho. Já vou colocar o ring no carro. Como já vai tá sacado ali. A gente tira o bloco. E manda fazer a retífica né? Pra colocar o pistão em biela forjado. E aí já faz também o ring. Que por sinal. Tudo que você vai colocar no carro. Vai fazer de preparação. É caro galera. Não tem muito o que fazer. Mas enquanto você estiver montando. Se você puder montar de uma vez só. Melhor. Pra mim andar com um quilo no pé. Isso aqui vai tá muito, muito seguro cara. Com um oring. Com um pistão biela forjado. A gente vai poder usar bem mais de pressão aí no carro. Se quiser. É uma coisa que a gente vai avaliar. Pra ver se vale a pena ou não. Porque assim galera. Meu uso nesse carro aqui. Ele é um uso muito de cidade. Então. Acaba que. Eu não vou utilizar muita turbina. Turbina sabe. A fase aspirada do carro. Ela vai falar mais alto aqui na cidade. Turbina seria mais pra pegar uma estrada. Fazer um rolê mais longo assim. Que necessita de mais giro no motor. Então. De qualquer forma. Vai ser animal. Quanto mais segurança melhor. Imagina. Você vai. Compre o kit turbo. Que não é barato. Paga a mão de obra. Faz tudo que tem que fazer. E tem problema com o carro. Ah. Mas o carro é ruim. Será que é ruim? Depende primeiramente. Da sua tocada. Das peças que você colocou. Do que você está utilizando de peça. Pra margem de segurança. Entendeu? Então. Se você montar as coisas no limite. É lógico que você vai ter. BO. Você vai ter problema. Mas eu quero ver. Pra gente montar no carro. Não é pra ter zero dor de cabeça. Galera. É pra não ter nada de problema mesmo. Nesse carro. Pra fazer. Né? Então. Tipo assim. A galera vai falar. Ah. Mas. É desnecessário. É um dinheiro desnecessário. Num carro que vai andar com um quilo de pressão. Será que é desnecessário? Tipo assim. Todo mundo fala. Pistão e biela de AP 1.8. Aguenta muito bem. E é verdade. Não é mentira. Tipo. Aguenta mesmo. Muita pancada. Só que. Assim. Como já vai estar sacado pra fora o cabeçote. Já é metade do caminho andado. Então. Por isso que eu decidi forjar. Se eu não tivesse que abrir. O meu cabeçote pra trocar junta. Eu não faria isso. Então. Como. O cabeçote. Vou até mostrar aqui pra vocês. Vai ficar mais fácil de entender. Então. Vamos lá galera. Esse aqui. É o meu cabeçote. E. Deixa eu ver. Tá vendo. Esse papel ali ó. Aquele papel ali no meio da numeração do motor. É a minha junta. Essa junta é ainda original do carro. Então. Como eu já vou estar tirando ela. O meu cabeçote já vai estar de um lado. E o meu bloco do motor. Já vai estar do outro. Então. Por isso que eu vou colocar o kit forjado. Se não. Se não. Eu usaria pistão em biela original mesmo. Mas a gente se limitaria pra andar com um quilo. Né. Até porque. Se não for isso. Tem outras coisas aí. Que são levadas em consideração. Que pode quebrar no carro também. Não é só motor. Né. Não é. Ah. Vou colocar aqui de pistão biela forjado. E. Não vou ter problema. Não é isso. Pode ser que quebre câmbio. Que acontece muito. Dependendo da onde você é acelerado. A sua tocada. Quando você prepara um carro. São infinitas coisas que podem acontecer. Porque o carro já não vai mais ser original. Entendeu. Então. Esse carro aqui. Ele foi fabricado. Pra. Ter os seus. 97 cavalos. Se eu não me engano. É isso. Não é pra ter mais que isso. Então. Como a gente já tá fazendo um negócio diferente. Ele precisa de peça mais. Qualificada. Pra essa potência. Entendeu. Então. Não adianta você montar com peça ruim. Ou então. Montar de qualquer jeito. Só pra falar que tem. Entendeu. É melhor fazer um negócio direito. Já vou tá abrindo aqui mesmo. Então. Tenho certeza que vai ficar louco. A gente já tá fazendo um carro inteiro. Praticamente. As rodas já deram uma boa diferença. A suspensão também. Tá preparada. A frente nem é travada. Mano. Então. Só aqui atrás que é original. Mas tá com o amortecedor no impacto. Então. Apesar de ser básico. A gente não vai colocar tanta coisa. No carro. Tipo. Peça muito top. Mas. Eu tenho certeza que vai ficar seguro. Entendeu. E a gente vai andar. E vai ser feliz do mesmo jeito. E é isso que importa. Essa é a essência da coisa. Sabe. Você pegar. Montar o negócio. E falar. Puta. Tá muito legal. Tá bem bacana. Tá seguro. Eu tô. Acelero uma. Eu acelero uma. Acelero duas. E tipo assim. Meu. Tá filé. O carro tá zero. É isso que a gente quer. É pro nosso querido Golzão. Mano. Tem que ser assim. Se for pra acelerar e ficar quebrando. Eu não gosto. Né. Galera. Se vocês gostaram desse vídeo aí. Presentinho que o Gol recebeu. Já deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E seu comentário principalmente. Eu sei que muitas pessoas vão comentar nesse vídeo. E falar que. É meio desnecessário. Mas tipo assim. Na minha opinião. Não é. Se eu pudesse. Eu colocaria até. Até um intercooler no carro. Eu colocaria. Véi. Não é o caso agora. Né. Tipo. Eu não tenho essa grana pra colocar um intercooler. Acho que é muito dinheiro. Mas. Se eu pudesse. Pra andar com 200 cavalos. Eu colocaria. Véi. Já era. Tamo junto galera. Se vocês gostaram do vídeo. Já deixa o like aqui. Se inscreve no canal. E comenta. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.